Camilo Vai levando a jogada pelo meio, André Gava, abriu na direita com o André Luiz Olha o Felipe pedindo a bola Bola no meio, de novo com o Camilo Está fazendo Curitiba se encher de vontade E ir para o ataque Ou o Cuiabá só tem mais oportunidade de fazer o quarto O Cuiabá só tem mais oportunidade de fazer o quarto Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.